Ele mostra aí a variedade do brasileiro, do Brasil em geral associado a futebol e temos também alguns outros ídolos, mas é muito importante aí que ele venha aqui para o Japão e lembrar que nessa área o Brasil também é absolutamente central, central e vai continuar essa central. Se Deus quiser, eu acho que o Japão, além de ter sido o país que me mostrou para o mundo, meu potencial, é um país que eu tive muito carinho dos fãs, dos promotores do evento e é um país que me estive em casa, então eu gosto muito de vir para o Japão, ver o povo e sentir esse calor dos fãs e as lembranças que eu tenho aqui são maravilhosas. Muito bem. E lembrando que o Brasil também a última vez que foi campeão de futebol foi no Japão. É verdade. Saudades. Mas a verdade também é que a gente aqui no Japão, quando a gente está cercado de japoneses, a gente se sente em casa. O Buda aqui é muito carinhoso e realmente ele gosta de você como pessoa, não de resultado, e sim de você. E você ainda vindo de Curitiba, você cresceu cercado de amigos de origem japonesa, né? É, porque o meu irmão e o Vanderlei Silva, eles começaram antes que eu lotar no Pride, né? Então eu sempre almejei a lotar no Pride, então eu comecei desde cedo pensando no Pride e graças a Deus eu me despontei no Brasil e vim para cá e eu lutei aqui, eu acho que 12 lutas no Japão e puta, aqui é um lugar que realmente eu vim para cá a última vez em 2007. Eu queria vir para cá voltar e agora deu certo de eu vir para cá agora no meio do camp meu, desde eu vir para cá e eu espero, assim, já o Eduardo e eu já avisamos o Lorenzo que a gente tenha esse desejo de lutar no Japão, né? Então, assim, a gente espera também lutar no Japão um dia. E contribuir para que o Japão tenha uma paixão crescente, né? Por isso daí que as torcidas voltem a ser o que eram antes, né? Com certeza, eu acho que o Japão é um país que tem um potencial muito grande para a luta, né? Durante muitos anos, o Japão foi o número um do MMA e hoje está, digamos assim, adormecido, né? Então eu acho que um dia o MMA vai voltar e explodir aqui como era antes e eu espero que o povo tenha o mesmo carinho por mim, né? E torcida por mim, né? Bom, torcida brasileira você tem. Eu vou te abandonar porque eu tenho que receber o pessoal, mas adorei, isso aqui é a tua casa. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado. Uma abração.